Galera, hoje nós estamos com o 1518 carregado de batata, entendeu? Muito lindo, por sinal, hein? Olha só! Vamos lá! Hoje nós estamos indo de Belém do Pará para São Paulo. Estamos com o 1518 carregado de batata e vamos lá galera, vamos entregar lá no Seasa, batata, lá em São Paulo, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boca de buraco na estrada. Vamos lá. Olha o Civic, olha o Renegade. Estamos no posto fiscal. Galera, galera. Isso aqui tem pressão. E voou até o carrinho. E nós temos que achar um posto. Estão andando. 70 por hora, olha. E já melhora o asfalto. E aí 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 Caminhão a toda, ônibus a toda, e a cachoeira. Temos uma cachoeira no jogo galera, essa cachoeira aqui é indo para o Rio de Janeiro, olha lá, tá vendo que coisa linda, é a cachoeira galera, olha lá, que legal, os carinha estão ali, muito top hein, essa cachoeira aqui é indo para o Rio de Janeiro galera, entendeu? Bem legal hein, vamos lá. Nossa! E o caminhão começou a fritar galera, olha que tá faltando óleo, começou a fritar ó, eu vou dar uma parada aqui nesse rio aqui, pra gente pegar uma coisinha de água, eu vou dar uma parada aqui nesse rio aqui, pra gente pegar uma coisinha de água, eu vou dar uma parada de água, eu vou ver se é água também, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Tchau! Tchau! Tchau!